Bastidores da Ciência O espaço que dá voz aos investigadores que desenvolvem projetos científicos na Madeira. Sou Filipe Alves e estou a fazer um pós-doutramento no Cimar Madeira e no Maré, através do Observatório Oceânico da Madeira. Atualmente, o meu principal interesse científico centra-se na área da ecologia marinho insular, em particular sobre os Cetáceos, ou seja, baleias e golfinhos. No projeto em que estou a trabalhar, tenho como principais objetivos estudar a ecologia trófica das várias populações de Cetáceos em ambientes insulares. Neste caso, o meu estudo inclui os arquipélagos da Madeira, das Canárias e dos Açores, que fazem parte da região biogeográfica da Macaronésia. Para estudar o modo como estes perdedores do topo da cadeia alimentar se relacionam com o meio marinho nas águas da Madeira, estou a analisar a sua distribuição temporal, isto é, se têm alturas preferenciais do ano para visitarem ou residirem nesta região. Analiso também isótopos estáveis ao longo da cadeia trófica, desde o fitoplankton até as baleias, para estudar a dieta alimentar destes animais. Outra parte do meu trabalho consiste em analisar os movimentos de uma espécie em particular, a baleia pilhoto. Isto faz-se através da colocação de marcas nestes Cetáceos e que depois são monitorizadas via satélite. Com os dados obtidos, esperamos aumentar o conhecimento sobre estes animais icónicos e que têm uma importância fundamental do ponto de vista não só biológico, mas também cultural, educativo e socioeconómico. Futuramente, pretendemos disponibilizar estes dados referidos não só à comunidade científica, mas também à população em geral. Além disso, esperamos que este conhecimento gerado contribua para apoiar os decisores políticos na tomada de medidas de gestão e de conservação adequadas.